alguns pontos, o Brasil ainda é muito bobo nesse sentido, porque assim a gente tem ali, a produção tá aqui a gente faz tudo, e a gente deixa os caras criarem tecnologia pra vender pra gente, pra gente colocar no gado, e assim, e o empreendedor brasileiro, ele pega e você fala assim você pega pro menino hoje, você fala assim, o que você quer fazer em Goiás você fala assim, o que você quer fazer, o cara quer tecnologia ah, eu quero criar o Facebook eu quero criar sei lá o que, ele fala, porra você mora no estado que mais tem gado, você quer criar a porra do Facebook você jura pra mim, tem mais gado que gente sério, muito mais você quer criar a porra do Facebook, sabe quem são seus usuários? É as vacas, caralho, então assim eu tento explicar isso de maneira muito simples, o que você quer sonhando com fazer aplicativo, fica, deixa os americanos fazerem essas porra, mexe com o negócio aqui, ah Raul, mas eu tenho um grande sonho cara, olha o tamanho da concorrência, o outro lugar, tá assim, tem mato, não tem nada, não tem nada, aí você quer criar o aplicativo no lugar que tá sei lá, os malucos de Nova York estão querendo concorrer com você, ele pega ali um financiamento ele vai lá no financiamento, os caras dá pra ele é 30 milhões de dólares pra ele começar, pra ele brincar pra ele suar ali, de fazer um aplicativo do Spotify, 30 milhões, né, os malucos lá sueco, recebe grana pra caralho, aí você pega aqui o agronegócio com um mundo velho de dinheiro um mundo velho, não sabe onde enfia, os caras tem dinheiro na conta corrente, já vi isso várias vezes, o cara é gigantesco em Goiás aqui, na pessoa física né, na pessoa física, dinheiro na conta corrente tô falando assim, o cara paga 27% de imposto, acha barato, tá tranquilo pra ele, tá de boa ele nem faz conta disso, e aí você pega ali e fala assim, você pega pra um cara desse e fala assim, cara, eu tenho aqui um negócio que melhora 10% da sua produção, o cara pega pra você te dar quanto dinheiro você quiser você tá falando assim, é quanto dinheiro você quiser eu já tive conversa com os malucos desses que me oferecer dinheiro pra coisa que eu não sei fazer, e o mal fala assim, não, eu te dou 30 milhões de reais você vai captar dinheiro no mercado, o cara quer que você apresente o business plan, o cara não quer nada, e você me dá isso aqui, eu te dou 30 milhões de reais é isso, e assim, eu não entendo do setor se eu entendesse, é o que eu falo pras pessoas, porra você tá nesse lugar, você quer empreender startup, caralho, quer ganhar dinheiro quer botar grana, maluco agronegócio, você tá no país do agronegócio, não adianta acha um problema e resolve, né é isso, não adianta você fazer aplicativo pra sei lá o que da música, você revolucionar o planeta, não adianta cara, se você tá num estado que produz gado pra caramba, você tá no Brasil, cara primeiro ponto, você tá no Brasil, por aqui a linha de crédito do BNDES é juros negativos, quase pro agronegócio então você vai ali, e assim é aquela coisa maravilhosa, aí você quer linha de startup, você vai ter problema agora, fala que é startup pro agronegócio pra você ver, aí você vai ver a galera sorrindo de orelha, você cantou a pedra eu vou te falar, o Banco do Brasil tem uma linha de crédito pra financiamento de matriz, que dá dois anos de carência pra você começar a pagar em dois anos de carência, você já a vaca já tá enxertada, o bezerro já desmamou, você já girou, já fez um giro já então, e a gente vai empreender no Brasil a gente pensa no quê? aí o que que o cara pensa? porra, vou fazer o Facebook você não vai fazer Facebook porra nenhuma vou na lua, né, vou descobrir como que vai na lua o Facebook vale um trilhão sai dessa porra, viaja não então assim, às vezes, é lógico a gente fala aí, você desestimula ou as pessoas, cara, pelo amor de Deus não, eu tô estimulando, cara perfeito tem um dinheiro ali que ninguém tá pegando e você tá querendo um dinheiro que todo mundo quer pegar esse dinheiro, o cara não vai conseguir pegar não vai esse dinheiro, ah, das startups, qualquer americana cara, é um ou outro Nubank que vai surgir na história do Brasil, pra vida é um ou outro PagSeguro, um ou outro XP é raro, é raro e olha que eu tô nesse pecado e essa galera que tá aí agora faz tempo que ela tá também tentando não, e assim, e é um acaso eu juro pra você que isso é um acaso os caras são tão fodas que superaram todas as barreiras porque na verdade você fazer um startup no Brasil que essa porra vira é dificílimo desses nichos financeiros financeiros é que não que o Brasil é evoluído mas assim, você fazer tanto é que as que a gente conseguiu PagSeguro essas coisas pagar, então lá foi as empresas financeiras se você vai pro setor financeiro e agronegócio no Brasil até que dá agora, de resto esquece, negão não tem como você não vai conseguir competir não vai conseguir competir porque os caras tem muito financiamento não é porque isso é ruim não muita grana é porque o dinheiro lá fora é grande é grande e é em dólar, né? é em dólar cinco vezes mais aí não aí todo mundo quer empreender no Brasil nessas outras áreas